E hoje, na quinta reunião do ano, o COPOM, Comitê de Política Monetária, baixou a Selic em 0,5%, o primeiro corte desde agosto de 2020. Lia, na prática, 0,5% é uma queda significativa? Essa é uma queda significativa e que, sem dúvida, já vai se perceber nos próximos dias aí no bolso do consumidor. Vocês vão perceber, no dia a dia, que a diminuição da taxa vai propiciar mais consumo, vai propiciar também taxas mais atrativas no tocante a crédito. Então, quem acabou de sair do programa Desenrola e está com o seu nome limpo agora, vai conseguir novos créditos, novos empréstimos, com mais acessibilidade e com taxas bem menores. A gente fez até uma arte para explicar melhor para as pessoas o que significa essa queda, né, Lia? Perfeito. Então, aqui na arte, o que a gente vê? Quando a taxa Selic está alta, os empréstimos, investimentos são impactados, né? Então, você tem mais dificuldade de conseguir comprar coisas no mercado. Já quando a taxa cai, você consegue ter investimentos, empréstimos de forma mais acessível e aí isso estimula também o consumo. Você consegue trazer mais coisas para a sua casa, comprar mais. Na arte, a comparação é de uma cestinha para um carrinho cheio no supermercado. Chega a tanto com essa queda de 0,5%? Chega sim. Agora você vai sentir que você consegue trazer mais coisas para casa na hora que você vai no supermercado. Porque isso é como se pressionasse os preços, né? Até então, a gente estava num processo de muita contenção. Agora os preços começam a diminuir, porque não se justifica mais uma taxa tão elevada. E esse 0,5% já gera esse impacto. Vai se perceber mais ao longo do tempo, nos próximos meses, mas sem dúvida já vai se sentir aí no bolso essa contribuição. E como a gente falou há muito tempo, não acontecia nenhuma queda, né? Vamos olhar aqui no gráfico esse histórico da Selic, Lia. Exatamente. Desde agosto de 2020, como vocês trouxeram, a taxa estava em 2% e a gente foi aumentando ao longo do tempo. A última decisão que colocou a taxa Selic a 13,75, onde ela estava, foi justamente em agosto de 2022. Então, a gente completou um ano de aniversário de uma taxa na altura mais elevada, de 13,75. E agora, com essa queda de 0,5%, a gente volta a ter um respiro, né? De voltar a 13,25 e começa a perceber aí também uma desinflação, que eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora no Brasil. A inflação diminuiu e a gente consegue ver isso também refletido na taxa Selic. Então, agora, esperamos aí que até o final do ano a gente consiga diminuir mais e mais a cada reunião do Copom. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que gostaria que a taxa estivesse em 12% no fim desse ano. Você acha que a gente chega lá? Eu acredito que não. Seria uma posição bem otimista, só se realmente o Copom, nas próximas três reuniões, diminuir a taxa nessa velocidade, de 0,5% a cada reunião. Mas eu acredito que, nesse primeiro momento, ele tende a ser um pouco mais cauteloso, considerando também fatores externos, como aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, a questão da inflação, como bem trouxe o entrevistado, em outros países. Isso tudo pressiona preços também e acaba impactando aqui no Brasil. Então, espero que sim, seria positivo para a população, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque é isso, você estava com um acelerador e um freio puxado ao mesmo tempo. Se você solta o freio muito rápido, o acelerador pode ganhar uma velocidade um pouco perigosa. Nesse momento, o que o telespectador faz, então? Eu acho que, nesse momento, você deve aproveitar algumas oportunidades com essa taxa diminuindo. Então, além de consumo sendo propiciado, mas com cautela, observando também essas taxas e entender também que, se você tem investimentos, qual é o melhor momento também para manter ou não. Nesse caso, como está diminuindo a taxa, a renda fixa talvez não seja mais atrativa. Talvez você tenha que ir para a renda variável. Então, é importante dar uma olhada nessas questões de investimento, caso tenha, e fazer as melhores alocações aí para render mais para você, o seu dinheiro. Sua aposta para as próximas reuniões? Bom, eu acredito que vai variar aí. Vai ter ou continuação ou mais queda da taxa Selic, mas eu acredito que realmente agora se justifica com esse novo contexto brasileiro também de várias ações do governo para estimular consumo, para tirar endividamento, para propiciar novos empregos. Então, a gente está tendo um aquecimento da economia, uma reação e espero que a taxa Selic contribua nesse sentido, que aí o Copom faça o seu papel. Obrigado. Obrigado.